A respeito desse assunto, a respeito da CPI, a gente ouviu agora há pouquinho, né professor? O líder Randolfo Rodrigues dizendo, olha, não tem medo, não tem temor, vamos pra cima, se quer investigar, vamos investigar. Por que o senhor considera um erro essa tática do governo Lula de passar a apoiar a CPMI no Congresso, professor? Bem, vamos lá. Primeiro, bom dia, Uribe. É um erro, o que mostra que é um partido que não tem liderança. Volto ao exemplo do grande filme Entre Atos, de João Moreira Salles. Assistam, dão uma olhada do entorno, na reunião do Lula, quem estava ao lado dele? Todos aqueles ou faleceram, ou saíram do partido, ou tiveram problemas com a justiça. Lula não tem nenhuma liderança à sua altura histórica, ou próxima a ela, daqueles que fundaram o PT em 1980, aqui, na Rua Maranhão, então, num local muito pobre aqui de São Paulo, brincadeira aí, claro, no Colégio Sion, tá? Então, não tem ninguém à altura. Daí essa confusão política generalizada sobre ações que em outros momentos seriam resolvidas rapidamente. Primeiro, omissão é colaboração, ponto. Se foi omisso, colaborou. Não tem conversa. Poderia ter sacado a sua arma e levado os terroristas e vândalos lá pra baixo, pra serem fichados e presos. Um general que não haja assim, não tem comando. E se não tem comando, não pode ser general. Eu imagino o senhor, com todo respeito, o senhor Gonçalves Dias, que não é o grande poeta, e nem nasceu em Caxias do Maranhão, eu diria ao senhor, se o senhor estivesse em Stalingrado, que fez agora 80 anos o final da guerra, do combate em Stalingrado, em 1943, que decidiu a sorte, eu acho que o senhor sabe, né? Da Segunda Guerra Mundial. Morreu 1 milhão e 100 mil pessoas naquela batalha. Eu queria ver o senhor e esses senhores, esse capitão, capitãozinho, me desculpe, o inho, que ficou entregando água a terroristas, a vândalos, a golpistas. Isso eu nunca vi na minha vida. Ou nós temos capacidade de indignação, ou acabou o Brasil, terminou o país. Isso daí é intolerável, é inaceitável. Capitão distribuindo água e aprontando caminho de saída, não é a ação de um general, e muito menos o capitão. O capitão tem que ser expulso do exército. É isso, em qualquer país do mundo, é assim. Ou você tem hierarquia, cadeia de comando, dentro do exército, por exemplo, ou vira uma bagunça. E exército não é uma bagunça. Tem uma estrutura piramidal, né? E tem de ser cumprida, portanto, o regulamento militar. E o general mostrou uma absoluta falta de comando. Por fim, em relação ao senhor Lindenberg Farias, mostra a sua ingenuidade política, né? Ele acha que é presidente da UNE. Ele era presidente da UNE, vamos voltar à história, é chato, né? Em 1992, quando teve os caras pintadas, né? No impeachment do presidente Fernando Collor, tal. Era um rapaz que, à época, passou pelo PSTU, depois por outros partidos, até, finalmente, já adulto, ideologicamente, ele chegou ao PT. Foi prefeito, muito questionado na Baixada Fluminense, vale lembrar, quando foi prefeito, e agora, no momento, é deputado federal. Realizar uma CPMI é transformar num circo o Congresso Nacional. Porque não há razão para tal. E sabe por que não há razão para tal? Por uma questão que é tão clara como a luz do sol do meio-dia. O Supremo Tribunal Federal, logo ali ao lado, ontem já recepcionou mais de 100 denúncias, portanto, agora já são réus, sobre os episódios de 8 de janeiro. E tem mais 900 na fila. E serão sessões virtuais. Se a Suprema Corte Brasileira está agindo no campo judicial sobre essa questão, qual a razão de ter uma CPI para apurar fatos que já estão sendo apurados? Há três meses, quase quatro meses, pelo Supremo Tribunal Federal. É de uma bobagem rabeliana, pantagruélica. Não tem sentido isso. E, por fim, desculpe as questões, mas eu gosto muito da história militar, estudo a história militar e do Exército Brasileiro. O comportamento do general, caso as imagens não tenham sido editadas. Eu dou ainda essa dúvida. Se as imagens que a CNN deu um furo mundial, mostrou ontem, logo cedo, não tiverem montagem, não cabe a CNN ver se tem montagem, assim, como essas imagens foram produzidas. Vamos deixar tudo muito claro. Houve falta de comando, houve omissão, e quem se omite numa situação como esta é colaboracionista. E no lugar de colaboracionista, não é no Exército. Portanto, a demissão, tem que ser a mais sumária possível, juntar o ABI com o GSI. pode ser uma boa alternativa ou simplesmente a extinção do GSI. Ele serve para quê? o GSI. E aí,